O Wilson tem 19 anos e participa de provas há pouco mais de um. O gosto pelo atletismo surgiu após participar da Corrida do Soldado, promovida pelo Exército de Francisco Beltrão em 2017. Por incrível que pareça, passei muito mal nessa prova, só que mesmo assim não tive vontade de desistir, agarrei realmente vontade pelo atletismo. Hoje o jovem treina três horas por dia e já participou de mais de 20 competições em sete cidades do Brasil. Na casa dele falta espaço para seis troféus de primeiro lugar, cinco de segundo, cinco de terceiro, dois de quarto e um de quinta colocação. Com tudo isso, pensa que ele está satisfeito. Meu foco é, daqui a um ano e pouco, conseguir um índice para o brasileiro, concorrer a Troféu Brasil, as pistas da Caixa, que é a patrocinadora oficial do atletismo, conseguir os índices correr abaixo de 15 minutos, os 10 para 30 minutos. Então, esses são os meus objetivos agora. Mas para isso, Wilson precisa de patrocinadores. Por isso, ele pede ajuda para alcançar seu sonho de se tornar maratonista. Hoje, quem quiser patrocinar é só entrar em contato, né, e tudo mais. E eu entro nas redes sociais, dar uma olhada, ver como funciona e tudo mais, porque tem bastante postagem lá e tudo mais. E daí entrar no WhatsApp, na página do Face também, que está o Wilson Silveira lá. Aí o número é 9936 9089, o pessoal pode estar entrando em contato. Ajuda é sempre bem-vindo. Sempre, né? Eu vejo que a ajuda que vem de coração, a gente agradece muito.